Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson e hoje eu vou mostrar aqui a minha build da minha Sarin Prime da conta, mas se é zero, eu tinha feito um vídeo anteriormente, gente, tá? Agora eu tô trazendo aqui um, dei uma melhoradinha, precisa dar um vídeo mais atualizado sobre a Sarin, como tá disponível, né? Então aqui nós estamos com a Sarin Prime, tá? Minha conta, mas se é zero, a Sarin, gente, ela já, mesmo antes da atualização que teve recentemente, você podia estar usando a Sarin Prime, tá? E vou mostrar pra vocês aqui como adquirir tanto a Sarin Normal quanto a Sarin Prime. É o seguinte, a Sarin Normal, gente, tá? Você vai ter que fazer, ó, o seguinte, pra liberar a aquisição, os diagramas dos componentes da Sarin dropam no chefe Kela, tá? Lá em Sedna, assassinado de Sedna, tá vendo, gente? É um pouquinho chato de fazer, viu? Eu te falo que é chato. Eu demorei com um amigo meu lá, foram quatro horas pra formar ela, tá? Perto de outros wireframes é até que não tão difícil. O legal, se você quiser comprar também, tá? A Sarin Prime tá disponível hoje no mercado por 88 platinas, tá? A partir do 88 platina, você pode comprar ou, tá? Você também pode aproveitar que veio a ressurgência, tá? E a rotação temos a Sarin Prime e a Valkyrie, beleza? Pra isso, você vai precisar das aias, 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 essa aqui, tá vendo? As aiazinhas, beleza? Onde que você vai conseguir essas aias? Eu só mostro pra você aqui, ó, pra poder fazer... Seguinte, pra você conseguir a Sarin Prime, se você não quiser comprar e nem formar normalzinha, tá? Você vai ter que fazer o seguinte, ó, você vai ter que ir aqui no mercado, você vai ter que ir aqui no mercado, você vai ter que ir em categorias, ressurgência, prime, tá? Você vai ter que comprar as relíquias dela, beleza? Eu tenho aqui 71 aias. Aonde você pega essas aias? Missões de setos, fortunas e daimos, tá? Você vai ter umas caçadinhas que tem a chance de vir as aias. Nas missões normais tem, mas é bem mais difícil, tá? Então eu sugiro que você faça a daimos em primeiro lugar, depois fortuna, beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha build da Sarin Prime. E também vou mostrar sobre a Kitigan, tá? Bom, feito isso, conseguiu essa Sarin Prime. Eu montei uma buildzinha, gente, pra fazer santuário solo. O que que eu fiz aqui, gente, ó? Eu vou estar usando, tá vendo? Estil Charge, porque eu vou usar a minha melee como ponto principal, não só pra matar os inimigos, tá? Mas também pra eu ter retorno de vida. Porque o que acontece? Eu, esse energias e meu, tá? Ele tem, tá no level 2, eles são 6 energias que eu tô usando aqui, beleza? Dá pra jogar 100, tá, gente? É só porque é um luxo, mas se você tiver, ajuda bastante. Mais de 6, não precisa, tá? Então se você tiver mais, sossegado. Joguei um Guardian aqui, tá? Pra poder acontecer o seguinte, ó. Ao ser atingido, 15% de chance de mais 60% de amadura durante 20 segundos, tá? Então pra isso, né, vai direto da nossa vida. Show? Eu tô com quanto de vida aqui? 925. O que eu fiz, gente? Então é o seguinte, eu pus aqui o Steel Fiber e Vitality, tá vendo? Por quê? Como eu não tenho, tá, como repor minha energia, né? Então o que eu tenho aqui, ó, o Rage, ó, o Rage e o Hunter, tá? O que acontece, ó? 40% de dano na vida é convertido em energia, certo? E aqui também, ó, Hunter de Daniline, 45% de dano convertido em energia, é, a vida é convertido em energia. O que acontece aqui? Se eu tivesse um Adaptation, até seria melhor, mas como eu não tenho Adaptation, o que eu faria aqui? Eu tiraria aqui o Steel Fiber e colocaria o Adaptation. Adaptation é um mod, ótimo mod, só que isso vai dropar depois e liberar todos os planetas, tá? Aí tá aqui, alcance, alcance aqui, tá vendo, ó, alcance, alcance aqui, certo? Aí, como esse Over Extender, ele tira um pouco de força, eu consegui neutralizar ele com o Transcendente de Fortitude, beleza? E com isso a gente tem, ainda continua com 125 de força. Joguei o Intensify aqui, e o Vigilante, por sim, além de ter o radar de inimigos, ele aumenta o dano na nossa arma primária, beleza? Então vamos falar sobre a nossa arma primária. É uma Kit Gun, tá? O tambor você encontra lá em Deimos, o punho e o carregador, tá? Você pega lá em Fortuna, tá? Ó, Verme Splicer e o punho Brash e o carregador Hewstring, tá? E vamos falar um pouquinho sobre... Ah, deixa eu mostrar também essa nossa secundária, chama da Corta-Dedo, tá? Tambor Gaze, o carregador Splash e o punho Haymaker, tá? Tudo isso aqui você encontra lá em Fortuna, tá? Vou mostrar a nossa videozinha aqui. Dá pra matar inimigo level 100 aqui, viu gente? Beleza? Eu tô usando ela, gente, pra matar... Ó, tô com radiação em viral, tá? Lógico, tô com... Ah, Dan, você tá com os mods fortes, né? É, mod forte. Coloquei 6 formas, mas eu teria que colocar mais uma forma, acredita? Que teria que colocar mais uma forma, se eu fosse maximizar esses mods aqui, ó, tá? Se você maximizar, ou se você usar outros mods aí também, fica forte, tá, gente? E outra vez eu colocaria mais uma forma aqui, tá? Pra poder maximizar, mas por enquanto tá de boa. Tá vendo? Coloquei esse Barrel Diffusion, tiro múltiplo, o Hornet Strike, mais dano, 220%, esse patogênio aqui, ó, tóxico, o Deep Freeze mais glacial, tá? Pode ver que eu tenho radiação e viral na minha build, tá vendo? Radiação, a maior eficiência contra a madura de liga metálica, tá? E o viral contra os inimigos lá, é, Grineer, contra também os inimigos infestados, é bom, tá? Aí coloquei pistol pestilence, tá vendo, ó? Toque-se mais chance de status, aqui, aumenta o dano crítico, é bom, tá? Creeping, Bussie, 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 200 instâncias críticas e menos carece de tiro, não precisa porque é uma arma de feixe, beleza? E aqui, o dano de fogo, fechou? A minha arma, a Constantino, gente, ó, eu fiz, quando acabou o evento, tá? Então você perdeu a opinião de fazer uma, a Plague aqui de parte, tá? Conexão Ekawana 2 Jai, punho, Plague, Bukuin e golpeador, aí você vai ter que fazer o seguinte, gente, você pode estar trocando por um outro golpeador, você vai lá, insetos, procura um NPC que mexe com as armas, tá? Zal, beleza? O que é mais importante aqui, gente? Fora a arma, é esse mod aqui, ó, Healer Return, o que acontece? Você lembra? Eu vou tomar dano, né? Minha build, eu tomo dano e recebo energia, só que eu não tomo dano, eu vou perdendo vida, então Healer Return, ele vai me dar o que? A chance de matar o inimigo e restaurar a minha vida, beleza? Então, o Weeping Hounds, o Gladiator, aqui, ó, o Blood Rush, tá? Esses três mods, você encontra lá em demos com a mãe, tá? Na rotação com a mãe, beleza? Então, esse é o nosso buildzinho aqui, vai lá pra você fazer uma azarzinha, show? Vamos mostrar aqui rapidinho, só fazer uma rotaçãozinha lá na nossa, no santuário. Com essa build aqui, gente, você faz santuário elite até a rodadinha 8, tá? Vou mostrar aqui pra você, aqui, ó. Então, jogo solo, o banco de jogo solo eu posso pausar. E antes de mais nada, né, já deixa aquele like no vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o likezinho, rapaz, não custa nada, tá? Agora eu vou tocar a minha arma secundária aqui, ó, o banco é de fecho, tá vendo? Beleza? Olha lá, tá? O que eu vou fazer na Sarin? A Sarin, a gente vai fazer o que, gente? Usa 1, mata o inimigo, se tiver energia, depois eu uso a ult, tá? Ó, vou jogar 1 no inimigo. Fazei, ó. Joguei 1 no inimigo e mata ele, tá? Isso aqui já é o suficiente pra poder ele espalhar, tá? Ó, tô usando só a minha secundária, ó, ó, tá? Ó lá. Beleza? Olha aí, ó. Eu tô usando ela pra matar mais os inimigos exímios. Tá, ó, pá. Ó, exímios, né? Os exímios, sei lá. Ó, você tem que mirar, tá, gente? Isso aqui não é igual a outra que tinha, não. Porque você tem que apertar o botão e ela... Você tem que mirar. Tá na frente, ela sai terceira bigona, ó. Tá? Vou pegar aqui um. Ó, isso aqui, ó. É mais fácil pra você ver, ó. Tá vendo lá, ó? Tá? Pena que você tem que dar uma miradinha, tá? Eita. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo vida? Agora, lembra o Healy Retani, ó? Eu vou usar muito mais do que a minha... Minha salzinha, tá vendo? Por quê? Lembra, eu tomo dano, ganho energia. Certo? Tô vendo vida. A minha melee mata os inimigos e me dá vida. Entendeu? E faz uma rotaçãozinha. Perfeita aí, tá vendo? Ó. E aí você pega uns inimigos aí, ó. Essa arma é boa, rapaz. Minha boa. Ó, tá? Só que é assim, né? Você tem que mirar certinho, entendeu? Tá? Aí, ó. Tá? Aí, se você tiver modo de adaptation na sarim, meu... Vale a pena. Fica muito bom. Só que aí você evita de morrer. Tá? Aqui é normal, tá, gente? Até a rodadinha 8 aqui, você... Tomar uns trancos e morrer uma vez ou duas, tá? Principalmente se tiver inimigos corpos, ó. Que aí é... Tira massa na sua cabeça. Ó, a planta tá de boa. É, né? Tá. Ó, vamos lá. É, não tem... Mas você viu que essa minha dá um daninho, né? É legal, né? E, rapaz, eu tô usando o Taxon. Só pra você ter ideia aqui na minha cabeça. O velho Taxon. Quer mostrar a vida do Taxon? Vou mostrar a vida do Taxon aqui, ó. Gostou, né? Aí você vai fazendo missãozinha, gente. No santuário aqui, tá? Lembrando que eu não tenho teno. Eu não tenho escola... Nenhuma escola, né? As escolas de foco não tenho. Tá? Então você vai fazer aí... Logo na nave. Beleza? Bora. Aqui, ó. Show? Aí é. Aí você vai indo, indo. Só dá pra ir até oito, tá, gente? Depois da oito fica bem mais difícil. E lembra. O que vai acontecer? Se você começar a tomar dano, tá? Se você estiver caindo, você usa a melee, entendeu? Se eu não tiver essas aulas, pode fazer outra meleezinha. Só que você vai precisar realmente pra essa build aqui o Healy Retani. Missão de Deimos. Lá em... Terroreiro. Vou te mostrar aqui aonde você vai farmar. Esse mod Healy Retani que é importante pra build. Porque assim, a gente não tem como repor a vida aqui, entendeu? Então realmente, se você depender dos globos de vida que cai no chão, você morre. Tá? Então é o seguinte, ó. Aproveita e eu mostro o build do Taxon. Aonde vai pegar esse mod Healy Retani? Aqui, ó. Tu vai fazer o seguinte, ó. Deimos. Missão de Sobrevivência. Tá? Fica 20 minutinhos. Se puder ficar 40, ótimo. Se não, faz 20 e sai. Faz 20 e sai. Até você conseguir cair esse mod, tá? Não é difícil não. Beleza? E aqui eu vou mostrar a nossa buildzinha pra finalizar o vídeo. Do Taxon. É, rapaz. Eu taquei forma do bichinho aqui, ó. Taxon. Tá? Todo... Todo mundo que começa a jogar, recebe seu Taxon, tá? Então tá aqui o nosso Taxonzinho. Acho que eu coloquei duas forminhas dele. Beleza? Tá aqui, ó. Tá vendo? Você morta a sentinela, regenera duas vezes. Então é suficiente pra você fazer lá, tá? O importante é o vacuum, tá? E o animal extinto. O resto dá pra brincar aqui. Show de bola? Então aí você tiver um Taxonzinho, tá? Você pode tá jogando com ele aí. E aí você monta uma buildzinha. Show? Então deixa eu ir lá aqui no vídeo. E essa aqui foi a nossa build da nossa sarinzinha Prime, tá? Bonita, né? Eita, sarinzinha forte, rapaz. Eita. Lembrando, né? Todo mundo pode jogar agora com a sarin. Antes podia, né? Agora tá mais fácil. Aproveita que tá disponível aí. Se você quiser farmar. Vou deixar os três links aqui, gente, tá? Aí embaixo do vídeo aí. Quem quiser saber aonde compra. Qual foi o site que eu usei. E deixa o like no vídeo. Até mais. Tchau.